Olá pessoal, o Alex aqui da D Mais Imóveis, D Mais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaia, em litoral sul de São Paulo. Pessoal, hoje estou aqui em São Marcos, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, 170 metros, 150 metros já é o mar lá atrás, ó. Casa aqui no Jardim São Marcos, tá? Casa muito boa, essa casinha aqui, ó, de portão alumínio branco, número 173. Terreno medindo 6 por 30, tá? 6 por 30. Casa com 2, a casinha principal aqui, 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Aí atrás tem uma varanda, depois tem a área de churrasqueira, e depois tem um quartinho com banheiro também, que é uma suíte lá no fundo. O vídeo completo já está no canal, tá? 280 mil reais, proprietário negocia e aceita financiamento bancário, tá? Hoje está um dia bonito aí, a rua muito boa, a rua pavimentada. Aqui já tem rede de esgoto Sabesp, e atrás lá, como eu falei, ó, já é o mar já, tá? Na minha frente aqui já é uma avenida bem principal, que vai para o centro de Traem, ou vai para o Balneário Gaivota, tá? O legal desse imóvel aí, pessoal, é bem caprichado, a proprietária é nota 10, bem caprichada a casa mesmo, tudo com alumínio, as portas de alumínio, banheiro com box de vidro, a churrasqueira também. Chama, meu telefone, eu vou deixar meu telefone aí, ó, 13 97402 9965. Me liga, que aí eu passo, ou me chama no WhatsApp, eu passo o vídeo completo da casa, aí você consegue visualizar por dentro, que é um capricho mesmo, tá? Vale a pena, tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. E detalhe, aceita financiamento bancário, viu? Até mais, gente!